Ó, tão pedindo aqui pra você contar a história de Salvador. Que porra é essa de Salvador? O que aconteceu em Salvador, mano? Ah, cê nem lembra. Da Wanda do Caminhão. Wanda do Caminhão? É, a galera tá pondo aqui. Conta da Wanda. A Wanda. A Wanda foi uma caminhoneira que eu comi uma vez. Aí ele lembra. Não, sim, não. É, porque é verdade, né? Não é. Tem nome. A Wanda, eu encontrei a Wanda num posto de gasolina lá em Curitiba. Você parou pra abastecer o carro? Não, eu não sei dirigir. Mas podia estar com alguém, sei lá. Não, tinha um posto de gasolina. O que que você tava fazendo no posto? Churrasco. Caralho. Churrasco. Os caras não acreditam. Eu acredito. Mas é do caralho. Como é que vai churrasco num lugar que explode, caralho? Caralho. Ah, mas na conveniência, quando fechava. Mas e a gasolina, se cai um fogo ali? Não caia porra nenhuma, cara. Nós colocava a... Já pega a bomba de gasolina, põe o álcool, acende. Fazia assim mesmo. É. Não tinha. Aquela só se queria portátil. Sei. Eu trabalhava numa rádio lá em Curitiba. Isso, 2013. E aí, todos os locutores da rádio, tipo a rádio Sete Horas, tinha a voz do Brasil. Isso. Nós íamos pro posto pelicano. Tinha lá, posto pelicano. E aí... Você via churrasqueira? Oito horas fechava lá com a conveniência e o Dom Lacuista e nós poupávamos uns espetinhos, as coisas ficavam ali. E aí, tinha uma vaga pra caminhão. Tá. No estacionamento. Pros caminhão dormir. E aí, nós ficava ali, pô. Tinha um somzinho e tal, não sei o quê. E o que aparecia era a bomba. E aí, não sei o quê. E aí, me colocaram um paredãozinho de sonor lá, não sei o quê, debaixo do posto. Cara, isso aí, dois mil e... Ah, 13. E a festa rolando. Nós lá, não sei o quê, pararam. Os caras da rádio, não sei o quê. E eu dava CDzinho pra mim, não sei o quê. E daqui a pouco, chegou uma baixinha, pediu isqueira, emprestado, emprestei o isqueira. E comecei, não sei o quê. E ela, baixinha, cabelinho curto. E os caras passando atrás e falaram, olá, será, pegando o menino? Tá pegando o menino. Pegando o brodinho, né? Cara, e aí, eu sarrando, não sei o quê, e pegando, e parará, e parará. Falei, esse trabalho em que é? Falei, sou caminhoneiro. Eu falei, não. Não, não é. Caminhoneiro. Falei, é. Eu falei, não é possível. Você é do pessoal do grecho. Você é caminhoneiro. Ela falou, eu sou caminhoneiro. Amarei meu caminhão. Falei, não. Se eu conto essa desgraça, o povo não acredita. É. Fui um par de trás do posto. Você já entrou na boleta um caminhão? Eu já. Já entrou? Eu já. Já entrou? Já. É maravilhoso. É. Tem até a caminha atrás. Não, o dela era aqueles Mercedes em amarelo. Aqueles Mercedes em redondim. Porra, antigo? Sim. Os antiguinhos. Porra, entrou. Aí ela fechou a cortininha. Ipa, isso. Fechou aquela cortininha, ligou a luzinha, mosquinha. Tocando. Pô, é o quartinho, né? Quarto, velho. Com a música. Monetário. Monetário. Monetário, pô. Essa música eu não conheço. Eu conheço a outra música dela. Eu não conheço a outra música. Nessa. Enfim. Toda-se a música. Eu conheço essa. Essa aí não conheço. Interessa a música. Geladeirinha. Brejinha. Uh. Kaise. Chique, hein, meu? Fermente, hein? Sabe uma coisa mais incrível que tem no caminhão? Pistolinha de ar. Quem? Pistolinha de ar. Compressorzinho, né? E eu falei, caralho, eu preciso brincar com essa porra. Meter que é bom ou nada? Vamos brincar com... Eu falei, ela fez assim no banco pra nós se arrumar. Eu falei, não, 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 não. Daqui, daqui, daqui. Deixa eu brincar com essa porra aqui. Vou me divertir um pouquinho, né? Botei no bico do pau. E deu aquela soprada. Porra, incha. Eu vou comprar um compressor hoje pra mim. Porque eu pareci num baiacuzinho. Porque eu pareci num baiacuzinho. Tá pau gorda, né? Eu vou comprar um compressor hoje. Ai, meu irmão. Que demais, Caíto. Beleza, brincou com arzinho? Como é que era a música? Deixa eu ver se tem que... Espera aí. Essa porra. Não sei como chama. Bandeira maravilhosa. E aí, você deu aquela soprada na piroca e depois mandou na tia. Mandou na tia. Eu tinha um telefone dela, eu tava procurando aqui, mas eu perdi. De vez em quando ela me mandava a mensagem. Tô com uma entrega de tomate aí, que dá uma passada. Carga de tomate. Eu quero ver os tomates. Os tomates. Os tomates. Eu quero fazer um bico. Caralho. Fazer um bico aí pro Paraná. Meu pai do céu. Não, era boa. E a baixinha era da hora. A baixinha era da hora. A idade dela, mais ou menos. A idade. 50 e... É? Alguma coisa. É. A margem que é boa. A margem é essa? A margem é boa. Mais tranquilo, né? Muito mais. É mais garantido, né? Não, é mais garantido, cara. É porque é bom, cara. Por que que é bom? Por quê? Já comi uma aposentada? Não? O bolo não é dessa roda, não. Você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo. Talvez você já tenha me visto por aqui. Mas eu estou aqui pra te mostrar como o Método Lucrando com Vídeo está funcionando para várias pessoas aqui do canal que confiam na nossa palavra. Eu tô há uma semana assistindo vídeos, mexendo no Facebook, assistindo vídeos, likes, como eu sempre faço. E vou mostrar aqui pra vocês. Paro aqui, fico aqui assistindo meus vídeos. A gente vivia falando sobre o Dia de Glória. Tá aí. Finalmente o Dia de Glória chegou, cara. Cara, um mês de resultado, assim. Só gratidão pelo Método. Essa ferramenta está me pagando por dia 300 reais. Cara, se liga nesses pics aqui que eu tô recebendo toda semana. Só pra assistir vídeo. Isso aqui foi só essa semana. Pois é, pessoal. Vai ficar de fora dessa? Ainda dá tempo de começar a fazer dinheiro fazendo o que você faz todos os dias. Assistir vídeos. Então clique no link da descrição do vídeo ou no link do comentário fixado que vamos te contar tudinho. Tchau. 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 Tchau.